João Fonseca se classificou para a final do ATP Challenger de Lexington, a segunda final profissional de sua carreira, na qual ele vai em busca do seu primeiro título. E o mais importante, ele mostrou mais uma vez que tem tudo para ser uma grande estrela do tênis, porque não são apenas os resultados do João que empolgam. O que empolga de verdade é a qualidade técnica que ele já tem, possui todos os golpes, uma caixa de ferramentas enorme, uma mentalidade vencedora absurda. Ele também tem um físico que está cada vez melhor, e ele provou isso hoje, porque ele venceu dois jogos no mesmo dia. Pela manhã, ele venceu o canadense Gabriel Diallo, que na semana passada havia vencido o João no Challenger de Chicago. Aliás, o Diallo vinha de sete jogos invicto, e nesses sete jogos ele foi quebrado apenas uma vez. E hoje o João quebrou o saque dele quatro vezes. Inclusive, o João perdeu para apenas um adversário duas vezes. Só para o Gustavo Eide, que o derrotou num Future em 2022, e na final do Challenger de Assunção em 2024. Os demais adversários, seja no Juvenil, seja no Profissional, que jogaram mais de uma vez com o João, e o derrotaram na primeira vez, perderam o segundo confronto, como foi o caso do Diallo. O que mostra que o João tem uma leitura muito grande de jogo, também tem uma enorme capacidade de variação tática. No segundo jogo do dia, ele venceu Hugo Grenier, um atual top 190, mas que já foi top 100 da ATP. Um jogo que foi bem exuberante, o primeiro set do João. No segundo set, ele saiu na frente com uma quebra, depois o francês empatou o jogo. O jogo foi bem estranho, porque várias e várias e várias chamadas que os juízes deixaram de fazer de bolas muito fora, para os dois lados. O jogo se arrastou até o 5x5, e o João soube manter a calma, e acabou vencendo por 6-3, 7-5. Carimbou vaga na sua segunda final profissional, e vai em busca do seu primeiro título. Amanhã, ele joga contra o australiano Litu. É um tênis de golpes compactos, que usa muito slice de esquerda, que bate a esquerda com uma mão, que tem uma boa direita, que joga em cima da linha, posicionado em cima da linha, com um saque razoável, mas que é um tênis que não tem tanta potência nos golpes, mas tem muita velocidade de pernas. Mas é um jogo que o João entra como grande favorito. Se o João jogar o tênis que ele jogou ao longo dessa semana, não há porquê não acreditar que ele possa sair de Lexington, como campeão do torneio. É isso aí, pessoal. Nos vemos na live. O jogo do João é hoje. Para quem está assistindo no domingo, e amanhã, para quem está assistindo no sábado, dia 4 do 8, às 14 horas, com live aqui no Tênis Além do Óbvio, no Alenzão. Valeu!